Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Sildene Crisóstomo, para quem ainda não me conhece, vocês estão no canal Meu Mundo Verde, certo? Sejam bem-vindos para quem está chegando aqui, novo, e os que já fazem parte também, né, deste lugar, a minha gratidão a cada um de vocês. Olha, gente, olha que coisinha mais linda aqui, não sei se dá para ver, assim, as florzinhas que são tão minúsculas, mas não dá, olha aí, que coisa mais linda, essa plantinha chamada de véu de noiva, né, ela deve ter outro nome, eu vou pesquisar e vou falar para vocês, mas, olha, eu troquei, troquei as plantinhas que estavam aqui, né, tinha uma begonha aqui, que esse aqui é o baldinho do poço, né, E olha que linda que ficou, muito bonito, né, uma gracinha. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, que ainda estou com uma baguncinha aqui, né, olha aí, aqui é o meu rabo de macaco, está aqui em cima do balde, do banco, gente, porque a gente está aqui ainda tentando tirar aquela parte do pé de acerola. Gente, pensa num pau duro, é esse aqui, né, num tronco bem forte, bem resistente mesmo, olha. Já, meu esposo já está cansado de fazer aqui, ele já amarrou corda, já puxou com o carro lá de fora, e não sai, a corda quebra e ele não quebra, olha, já picotou ele todo, mas está muito difícil. Esse tronco dela aqui embaixo, com as raízes, a gente não vai conseguir tirar, eu vou ter que deixar aí, infelizmente, né, vai atrapalhar, mas não tem outro jeito. Tirei a minha floreira daqui, né, para não quebrar, e está assim, ainda dessa forma. Coloquei meu banquinho aqui do outro lado, a minha floreira está aqui em cima da mesa, para poder, gente, estar trabalhando, né? Então, vou mostrar mais algumas coisinhas aqui para vocês. Olha aqui como ficou, depois da limpeza, ficou assim aberto, está sujo, gente, porque a gente está trabalhando aqui, certo? Mas, ficou bem melhor aqui, bem mais limpinho, tirei algumas plantas que estavam aqui, deixei assim, né? Aqui a minha cebola, gente, ó, para quem quer cultivar um pouquinho de cebola, né, para comer essas folhas assim, ó, as folhas verdes, que são uma delícia na comida, vocês, se vocês quiserem ela assim com mais grossa, as folhas mais grossas, olha assim, olha aqui, que lindeza, ó, vocês têm que fazer isso, ó, toda vez que vocês forem tirar alguma folhinha para usar na panela, vocês fazem isso, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, vocês não cortam aqui, vocês não ficam cortando com faca ou com a mão aqui, não, vocês fazem isso, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, vocês pegam aqui, ó, e faz isso, ó, ó, tira ela assim, desfiando para baixo, porque aqui ela vai, vai melhorar muito a sua cebola, vai encher mais e vai ficar muito bonita, certo? Então, é só uma dica aqui que eu estou dando para vocês, porque eu cheguei aqui perto da minha cebola, né? E mostrando mais algumas coisas aqui, como eu já mostrei para vocês ali, ficou daquela forma, eu estou vendo se vai fazer muita sombra, ainda não está saindo sol por aqui, muita chuva, né? E eu vou ver se ali vai ficar muita sombra, senão vou ter que tirar algumas, algumas plantas dali, né? Porque tem plantas que não gostam de sombra, aí eu vou estar tirando. Aqui tem os meus cactos, que estão lindos, olha aí, aqui eu deixei um cedão Brasil, né? Eu, muito bonitinho aqui. Coloquei essa outra planta para cá, que é a minha justiça, deixei ela aqui na entrada do meu mundo verde, coloquei ela aqui, ainda com muitas flores. A minha chanana aqui também, essa aqui, gente, olha, parece que deu um problema nela, que ela está morrendo. Pelo menos essa aqui, que era as duas dos dois lados, né? Aí, olha aqui, olha como é que está o caldo dela, já coloquei, borrifei um veneno, mas não consegui, né? Aí eu cortei ela toda, mas ainda ficou esse pouquinho aqui, mas acho que eu vou estar tirando ela, todinha daí, colocando outra planta, né? Por enquanto, essa está ali, assim. Eu gosto muito dela, porque ela sempre está com flores. Ela é igual essa aqui, ó, a minha queridinha, a vinca. Mas, eu acho que chegou, né? Chegou o tempo dela morrer, porque ela não está legal. Ela não ficou bonita, né? E aqui, as minhas 11 horas, depois que eu também comecei a colocar um produto nelas, elas estão tão bem, olha. Daqui a pouco, né? Se o sol abrir mais um pouquinho, ela vai desabrochar, né? Vai se abrir e vai ficar muito linda. Essa aqui, ontem, ela abriu e ela ficou matizada, ó. Muito linda. Olha aí. Ali é a minha rosa do deserto. Eu vou ter que estar podando ela, gente. Porque essa aqui, ó, olha como é que ela está. Muito grande. Oi, gente. Fala com eles aí, Faísca. Faísca está toda faceira, porque uma florzinha se abriu aqui na carga dele. Às 11 horas também, olha aí. Daqui a pouco também elas estão bem floridas, né? E ele está todo faceiro, porque está carregando essa carga aqui de flores, né? Que ficou muito, muito linda aqui. Às vezes, quando o sol abre aqui, mas, geralmente, é 11 horas para meio dia, elas ficam bem abertas e ficam muito bonitas aqui. Então, aqui eu quero falar para vocês que ainda não vou podar, porque está assim, olha. Cheia de flores, de botões para se abrir. algumas já saíram, né? Gente, eu vi no vídeo da... da amiga... Como é que é o nome da menina? Esqueci agora. Ela falando sobre isso aqui, né? Filmarina, gente. Desculpa, minha amiga. Ó, ela falando que teve uma pessoa que reclamou, porque a gente chegava, né? E via uma folhinha seca dessa e ficava tirando das plantas. Gente, isso é normal. A gente faz isso, porque, às vezes, a gente não está o tempo todinho olhando as plantas, como é que elas estão. A gente, às vezes, olha assim, por alto, né? Mas, quando a gente vai filmar, a primeira coisa que a gente vê é uma folhinha seca. Então, é mais que normal você retirar essa folhinha para que elas fiquem bem, né? Porque, também, você pode estar esquecendo, né? Passa por alto aí, deixa a folha seca e vai prejudicar a planta, né? Então, o certo é a gente tirar essa folhinha que está incomodando, que está fazendo sujeira até na sua planta, né? Então, minha amiga, você que falou sobre isso, né? Eu acho que você está equivocada. Não tem nada, né? Não tem nada de feio nisso. Pelo menos, é o que eu penso, o que eu acho. Eu não me incomodo de jeito nenhum quando vejo algumas meninas fazer isso. E eu também faço muito, porque, às vezes, é o tempo que a gente tem, né? Aqui a minha azulzinha. Ela também está linda. Gente, essa planta é muito fácil para pegar. Olha aqui, eu coloquei os galhinhos aqui. Tirei uma planta que estava aqui feia e, daqui a pouco, ela está cheia de florzinhas. Olha ali. Deixa eu mostrar para vocês ali no meu pneu, que eu já até mostrei aí em outro vídeo. Olha lá como está. está toda cheia de florzinhas. Olha que coisa mais linda, né? Amo essa planta, porque ela é muito linda. Entende? Linda. Então, é isso, gente. Era só para mostrar aqui como estava ainda a nossa arrumação. Olha que coisa mais linda também. Cheia de flores, gente, ó. Interessante que ela está ficando, onde ela está pegando sol, ela está ficando mais roxinha, ó. Ela está ficando diferente a folhagem dela, porque na sombra ela fica toda verdinha, assim, né? Mas, com o sol, ela está mudando aqui, ó. Está vendo? Então, gente, mostro para vocês aqui só mais essas plantinhas, como estão. A minha monstera aqui, maravilhosa, muito linda. Estou amando ela aqui, só que eu acho que aqui nesse vaso não vai dar certo para ela, né? porque ela está muito grande. Olha, eu cheguei ela para ali para não correr o perigo de meu esposo quebrar, né? Que ele está mexendo aqui, como eu te falei. E aqui também eu tenho eu tenho os meus trevos, né? Que está muito bonitinho. Aqui também está tudo muito apertado aqui, gente. Aí, depois que a gente tirar isso aqui, eu vou ver o que eu vou fazer. Vou estar plantando aqui outro, colocando outras plantas, né? Eu tinha colocado vinca, mas eu acho que as formigas acabaram com elas, né? Porque isso aqui estava caindo muita praga, muitos bichinhos, né? E acabou com as plantas aqui. Ali do outro lado tem aquele jardim que está com aqueles beijinhos ali, a coisa mais linda. Essa planta aqui é maravilhosa, está crescendo bastante. E é isso. Então, deixo meu abraço para cada um de vocês, né? Se sintam bem aqui neste lugar. Vocês são os meus convidados para estar aqui no nosso canal, o nosso Meu Mundo Verde. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!